Música Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal Gente, o vídeo de hoje é pra falar um pouquinho sobre erros e acertos na hora de lavar nossa roupa Eu já fiz um vídeo na prática mostrando como eu lavo as minhas roupas Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem certinho a capa e o link aqui abaixo pra vocês assistirem Só que hoje eu trouxe algumas diquinhas extras pra facilitar o nosso dia na hora de cuidar das nossas roupas Porque sabe como é né gente, no dia a dia com a correria Às vezes a gente acaba fazendo uma coisa que não é tão legal e estragando uma roupa que a gente gosta muito Então a máquina de lavar tem que ser uma aliada no nosso dia a dia E por isso que eu trouxe pra vocês esse vídeo que tá recheado de dicas Então quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Música Recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo de dicas pra facilitar na hora de passar as nossas roupas Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês conferirem E nele eu falei da importância da gente olhar os símbolos das etiquetas das roupas Esse símbolo gente ó, que são de extrema importância na hora de separar as roupas pra lavar A gente tem que verificar, tem roupa que pode usar maciante, tem roupa que não pode Tem roupa que pode lavar na máquina de lavar, tem outra gente que só na mão né Então esses símbolos nos ajudam bastante a evitar que se estrague certa peça Por a gente não saber o cuidado correto né, de lavagem Ah, depois se vocês quiserem me contem aqui nos comentários se vocês querem um post lá no meu blog Com todos os símbolos né, das etiquetas e com seus devidos significados Música A próxima etapa é separar as nossas roupas por cores Tipo, brancas, com off-white, só as pretas e as coloridas Gente, mas eu tenho que dar uma dica super útil pra vocês Porque as vezes a gente separa tipo, rosa, vermelho, verde com amarelo E essas cores, elas costumam não combinar muito na hora de lavar Por quê? O vermelho, dependendo da roupa, ele solta tinta E isso vai acabar com a sua roupa amarela, vai manchar a sua roupa verde Ou ao contrário, as vezes a sua vermelha não vai soltar tinta Mas a sua roupa verde mais escura ou azul vai soltar uma tinta Que vai acabar com a sua roupinha mais clara Eu recomendo muito vocês fazerem um teste Porque tem roupa que solta tinta, tem roupa que não solta Então você separa por categoria Tipo, as brancas, as coloridas e as pretas E dentro das coloridas você faz uma nova categoria Tipo, as que soltam tintas e as que não soltam tintas Lembrando sempre, né, de olhar a etiqueta Porque as vezes essa roupa que solta tinta Ela não pode ser lavada na máquina Então a gente tem que ficar muito atento a isso Ah, pessoal, roupas tipo essa daqui, ó Deep dye, né, que tem várias cores Ela deve ser lavada na mão Porque se colocar na máquina vai soltar toda a tinta Com certeza, porque ela é uma roupa que ela é tingida Então solta tinta e não tem como Tem que lavar na mão pra evitar que manche as outras A próxima dica é você separar as suas roupas Por grau de sujeira e por tipos de tecido Por quê? As vezes tem uma roupa que tá muito suja E ela vai precisar de um processo mais longo na hora de lavar E a roupa mais limpa, né, ela vai ter um processo mais rápido Já os tipos de tecido Tem tecido que é super delicado As vezes você tem que colocar um saquinho pra proteger Pra evitar que estrague, que agarre em outra peça Então nós temos que estar sempre atento a isso também Sabe aquela roupa que tá muito encardida ou tá manchada? É bom a gente fazer um processo de lavar antes de colocar na máquina Sabe aqueles produtos pré-lavagem? As vezes são ideais pra facilitar Porque a máquina, gente, ela não faz milagre Ela limpa, mas nem toda sujeira vai sair Só com o processo da máquina Então a gente tem que fazer uma pré-lavagem antes Uma roupa que manchou, a gente aplicar um produto específico E ter muito cuidado também pra não esfregar demais essa roupa Porque se você esfregar muito, muito, muito Na hora que for tirar a mancha Pode ser que ela rasgue Então tem que esfregar com delicadeza Até a mancha sair Não adianta colocar brutalidade O negócio é delicadeza, gente Porque ela vai sair se você usar o produto específico Agora essa dica é pra completar a dica anterior Sabe aquela roupa que você colocou de molho? Você deve deixá-la de molho no balde ou na bacia Por no máximo umas duas horas Se você deixar um tempo maior que esse A sua roupa vai estragar o tecido e vai ficar com cheiro ruim A gente não pode esquecer aquela roupa pra sempre no balde E lembrar só no outro dia Deixa o tempo exato E o produto que você utilizou vai fazer o processo Esperado Depois você coloca na máquina pra intensificar aí a limpeza É normal a gente achar que precisa de muito sabão em pó Ou sabão líquido pra limpar as nossas roupas Só que é tudo ao contrário, gente A gente tem que utilizar a quantidade certa Tanto de sabão, né? Quanto de amaciante pra cada ciclo de limpeza Não adianta a gente colocar o excesso de sabão Que só vai fazer efeito contrário Vai acabar desbotando o tecido da sua roupa Deixá-la mais dura E o pior, gente Vai dificultar demais na hora de passar a sua roupa Então você vai ficar lá passando, passando, passando O negócio não passa de jeito nenhum Aí você lembra, né? Ah, eu coloquei muito sabão na hora de lavar Então já achou eu, né? Então lembre sempre de colocar a quantidade certa na hora de lavar Outra coisa que nós temos que ficar atentos É na hora de colocar as roupas na máquina Verificar o tamanho da sua máquina E a quantidade de roupa que você tá colocando Porque às vezes você lota a máquina até tampa Gente, a máquina não vai fazer o serviço corretamente Do jeito que a gente espera E com isso a gente pode até estragá-la Então é importante a gente colocar a quantidade adequada Que cabe em cada máquina de lavar Sabe aquela sua roupa de botões, aquela camisa Ou aquela sua saia que tem um zíper ou seu vestido Ou até mesmo aquele short do seu marido Que tem aquele velcro Gente, tem que ter muito cuidado com essas peças O correto é na hora de lavar As camisas de botões Você deve deixá-las abertas Não que a botou em todos os botões na hora de lavar Já as roupas com zíper Você deve fechá-las E deixar toda fechadinha assim Como as de velcro Porque se você deixa elas abertas De velcro principalmente É o terror da máquina Se você deixar ela aberta Ela vai agarrar em roupas Vai fazer um auê Vai estragar tudo E às vezes quando você for tirar Vai rasgar a sua peça Então muito cuidado com isso Já até mostrei pra vocês Em vlogs de rotina Quando eu tô lavando roupa Que eu sempre fecho aquelas bermudas Do meu esposo Que tem velcro na frente Porque, olha Tem que ter muito cuidado Roupas que soltam pelos É importante também Que a gente lave elas separadas Pra evitar que agarre pelos Em outras roupas E dificulte Na hora de você passar Ou de você usar Você vai ter que ficar passando Aquele rolinho Pra tirar os pelinhos E demora Então dificulta O nosso dia a dia Com a correria E por último E não menos importante É você lembrar Sempre de fazer A higienização correta Da sua máquina Pelo menos uma vez ao mês Com a água sanitária Depois se vocês quiserem Eu posso gravar um vídeo Mostrando como eu limpo A minha máquina de lavar E também fazer A manutenção Com regularidade Pra evitar Que a sua máquina estrague E é isso pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Das dicas E se gostaram Já dá o seu like É só clicar em gostei Aqui abaixo Comenta aqui abaixo O que vocês fazem Pra não estragar As suas roupas Ou também me contem Se vocês já estragaram Alguma roupa Por não saber A maneira correta De lavar Porque eu gente Quando casei Estraguei várias roupas Não sabia Algumas dessas dicas Que eu dei pra vocês Que só com o tempo Eu fui aprendendo Se você tá chegando aqui agora Eu vou te convidar A já se inscrever No meu canal É só clicar em inscrever Se me seguir também Nas minhas redes sociais E é isso Mil beijinhos Fiquem com Deus Gente Até mais Tchau Tchau Tchau